Aquele lugar de respeito É a música, é sombra, é arte, vem pro coração Sobe o fogo, bate, sobe lá, na Conceição Aquele lugar que te inspira É na Olívia, tem muita gente bonita É na Olívia, uma arte que fascina É na Olívia, um samba de gente fina É na Olívia, aquele lugar que te inspira É na Olívia, tem muita gente bonita É na Olívia, uma arte que fascina É na Olívia, um samba de gente fina É na Olívia, aquele lugar que te inspira É na Olívia, tem muita gente bonita É na Olívia, uma arte que fascina É na Olívia, um samba de gente fina É na Olívia, aquele lugar de respeito É na Olívia, um samba de gente fina É na Olívia, um samba de gente fina É na Olívia, um samba de gente fina